Hoje a chamada vai ser com... Mexida com o saco do céu! José! Eu falei pra minha mãe que eu ia soltar pica, só pra fupucar, sem ela saber. Olha que perigo! Aí passa o homem de saco, pega você. Eu sou o homem de saco! Davi! Falei que eu ia do lição, porque mexia no saco. Aí vem pra escola cheia de sono e não aprende nada. Todo mundo já fez isso. É. Eu nunca fiz isso. Isaac! Eu falei pra minha mãe que eu ia voltar algumas quatro horas e voltei em... Vem com o saco. A mãe já ligando pra polícia em casa. Cadê meu filho? Cadê meu filho? Nicolas! Eu quebrei o copo e falei que foi meu irmão que me... Ele colocou o saco! Camille! Eu continuo com a minha irmã falando que ia comprar a pia do banheiro pra ela no aniversário da Copa. Não comprou? Maria Eduarda? Eu quebrei a pia do banheiro e falei que foi meu irmão que quebrou. Como que você quebrou a pia do banheiro? Eu subi e se fio. Luísa? Eu e meu irmão falando que a minha mãe mandou a gente voltar às sete horas da rua e daí nós falamos que nós ia ficar bem na rua mesmo. Só que daí nós fomos para a rua de trás. Deu meia noite e eu não estava em casa e meu pai surtou. Com razão, né? Antônio? Falei que ia comer uma varinha pra todo mundo fazer. Já fiz isso muito. Também já fiz. Muito. E Stephanie? Ninguém esqueceu de brincar porque não fez a parede. Tchau. Tchau.